Oi, eu sou o Bremura e, mano, o pai tá estourado, tá? Ó isso aqui, quer ver, ó, tá vendo lá atrás? Ó aqui no cenário, ó lá atrás, ó aqui, ó, um, dois, três, ó. Ó lá, pai, ó, gente, ó que legal. Calma aí. Pai tá, ó, eu consigo controlar as luzes através do meu celular. Calma aí, eu vou acender o bagulho ali em cima, ó, quer ver, fica vendo, ó. Ó lá em cima, ó lá em cima, ó. Para, mano, galera. Mano, isso aqui, gente, quem fala que pessoas preguiçosas são burras? Tô completamente errado, porque pessoas preguiçosas são muito espertas, porque a gente tem que ser esperto pra evitar a fadiga, fazer os bagulhos, tá ligado? Você entendeu? Enfim. Oi, eu sou o Bremura e no vídeo a gente vai ver aqui, videozinho satisfatiz, faz, 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 faz. Vamos ver aqui, nossa, mas esse aqui, mano, lembra dessa trend da faca quente, mano? Vocês lembram do bagulho assim? Não, moça, velho, agora eu quero um pente e uma faga a 400 mil graus só pra fazer um negócio desse. O que é isso aí? Hum, barulhinho, barulhinho é bom, hein? Ó. Nossa, pra dormir isso aqui. Gente, eu ficaria horas vendo esses vídeos assim. Eu nem sei o que é isso, a pessoa tá tirando um plástico de cima da... Por que que coisa pegando um... Mano, por que que coisa, tipo, literalmente a 400 graus Celsius é tão satisfatório, tá ligado? Mano, qual que é a razão pela qual a pessoa estaria colocando uma bola dessa num sorvete, tá ligado? Nenhuma. Mas assim, é muito satisfatório. Olha isso aqui. É tipo um sorvete frito fica o bagulho, ó. Tá fervendo o negócio, ó. Amassava o sorvete ainda depois. Esse aqui... Olha isso aqui, brother. É aquele bagulho de coisar papel, só que o cara tá usando de macarrão, mas beleza, né? Mas tá suave. Flowa. O que é isso aqui? Mano, isso aqui me dá um pouco de aflição, porque me lembra, sei lá, velho. O que é isso aqui? É neve, né? Mas me lembra, não precisa ser uma caspa, sabe? Aquela imagem daqueles thumbnail que os gringos usam lá. Não, não. Não. Nossa, que isso, argila? Baquena, baquena. Mano, eu sempre quis fazer aquelas aulas de argila. Não, tá no... O cara meteu reverso em 2024, brother. Não é possível que aquele bagulho foi e voltou e ficou do mesmo jeito, gente. Deixa o mesmo... Ó, o dominó mais fraco aqui da pracinha da rua debaixo, ó, dos velhos. Esse aqui não foi tanto satisfe... Que que... Mano, meu Deus do céu. Nossa, isso aqui vende aqui... Ah, mas eu fiquei triste. Eu pensei que o bagulho ia junto ali, mas beleza. Será que o cara vai colocar... Não colocou. Bacana. Isso aqui, ó. Pedreiro mais forte. Eu pensei, você pensou, todos nós pensamos. Esse aqui... Mano, ainda fica fazendo tipo uns cristalizinhos. Mano, da hora, tá? Ah, é a pedra que tá quente. Eu falei, nossa, o que é esse bagulho azul, quintaço, tá ligado? Mas não, é a pedra que tá quente, beleza. Não sei o que é isso. Um giz de cera, gente? Não sei. Agora eu quero um giz de cera num tubo e uma pedra quente a 450 graus só pra fazer um negócio desse, bacana. Legal. O que é isso? O que é isso? Tá puxando uma fita? Tá puxando uma... Não entendi. O que é isso? Slitherio. Slitherio, é isso? O joguinho lá. Nossa, mano. Pena que aqui no Brasil não neva, né? Aliás, podia estar dando uma esfriada aqui, né? Porque, meu Deus do céu... Gente, eu não suporto qualquer temperatura que seja acima de 1 grau. 25 pra cima já me pega um pouco. Baca. Mano, toda vez que eu vejo esse bagulho parece que é uma lixa, né? Que tá lixeando o negócio. Mas parece que o bagulho tá entrando no mundo paralelo. Olha isso aqui. Tá desaparecendo, simplesmente. Tá ligado? Olha isso, que louco. Não deve ser nem... O que é isso? Ah, é quente o bagulho também? Mano, tudo que é... Tudo que é quente é satisfatório. Você já parou pra pensar por que isso, mano? Deve ter alguma explicação científica. Ah, eu quero fazer o desenho 3D. O clássico que todo mundo fazia na escola, tá? Esse é clássico. É o cubo 3D. Aprendi na aula de DG, tá? Que é isso aqui que eu... Ah, esse aqui é bom também. Que é coisando no... Como é que fala? Sabonete. Ai, é tipo um teddy bear. Que isso aqui? Bacana. Lavando o tapete. Por que que lavar tapete é tão satisfatório também? Ah, mano. Sei lá. Nossa, encaixa perfeitamente. Eu não sei nem o que é isso, mas encaixa perfeitamente. Ah, tá ótimo. Olha, ele ainda desliza pra baixo. É uma cama isso aí? Nossa, véi. Olha isso. Que que... Meu Deus. A pessoa congelou uma calça com água. Bacana. Que que isso tem satisfatório? Não faz a menor ideia, mas achei legal essa ideia de congelar uma calça. Que que é isso aqui? Que que é isso? Gente, mas não é mais fácil só abrir e jogar o bagulho em cima da salada? Tá ligado? Mas beleza. Aliás, esse tomate aqui... Mano, eu não gosto desse tipo de tomate, que tem várias coisinhas. Mano, tem que ser um tomate pequenininho, tá ligado? Que é só um coisa aqui e um coisa ali, mano. Desculpa, tá? Que que é isso aqui? Bacana. Olha. Nossa. O trabalho desse cara é fazer o quê? Ele tá, tipo, transformando a madeira do Minecraft naquela madeira mais escura pra naquela madeira mais branca. É isso? Eu não entendi. O cara tá fazendo Minecraft em vida real. O cara tá construindo um set pro MrBeast fazer um vídeo novo dele de Minecraft. Bacana. Que que é isso aqui? A pessoa tá fazendo... Que que isso? Tem um árvore... O cara simplesmente pegou uma ring light da Ana Cardoso e tá fazendo a parede. Bacana. Ó. Ah, esse aqui é bom. Esse bagulho aqui é bom, ó. Que fica fazendo com... Com... Com balde, ó. Aí fica fazendo assim, né? Na lateral. Bacana. Não fez nada. Que que é isso aqui? Isso. Pra quê que ele fez isso? Pra quê, gente? Pra quê? Pra quê? Que que é isso aqui? Bacana. O cara tava... Ah! Eu pensava que isso aqui era 3D. Eu pensava que era 3D, mas o cara só tava fazendo assim os... Gente... Eu fico pensando, como é que essa pessoa pensa nisso, né, gente? Meu Deus do céu. É... Não esquenta a cabeça com isso, tá? Não pensa mais nisso. Eu, assim, literalmente, 3 segundos depois. Meu Deus do céu. Eu devia tá pouco frio, graças a Deus, ó. Passar a fumaça até do cabelo da pessoa. Meu Deus do céu. Mas eu queria que tivesse um friozinho assim aqui em São Paulo. Bacana. Ah! Que da hora! Não, isso aqui é muito louco, tá? Eu não faço a menor ideia do que ele tá fazendo, mas eu achei muito satisfatório com aquele bagulho de aparelho de estúdio, né? Bacana. Olha. Nossa, mas o que deve ser caro? Isso aí é brincadeira, tá? Tá maluco, ó. Legal. Não é satisfatório. Isso aqui me lembra outra... Não, 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 não. Pra quê, cara? Que que... Não, 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 não. Não achei satisfatório. Não achei. Achei estranha. Ah! Achei! Ah! 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 Gente, eu não consigo ver nada de comida que pareça literalmente ainda um animal, tá ligado? Eu tenho que ver o filetinho, o filézinho, porque pra mim nascem árvores sem filé, tá? E aí é isso. O que que é isso aqui, ó? Nossa! Da hora isso aqui, mano. Pra deixar de decoração. Ó! Botar um aqui no estúdio, quem quiser me dar, fica tranquilo. O que que é isso aqui? Ai, gente, que susto. Pensei que era outra coisa. É, bolinha de... Piscina de bolinha com sabão? Mas pra que é isso? Não entendi. Não entendi. Ah, os caras tão enchendo. Ah! Ele já tá... Higienizando pra fazer aquele parque de trampolim, é isso? Legal. O James Charles aí, no momento mais triste da vida dele, aí, ó. Largou tudo pra virar pintor. Ai, que fofo! É um limpadorzinho de pata. Mano, ele usa, ele gosta de... Bacana. Pouco frio, graças a Deus. Nossa, mas deve fazer um bem pro cabelo, congelar o cabelo assim, né? Nossa, deve fazer um bem usaço. Olha. Legal. Deve fazer... Deve fazer muito bem, gente. Nossa Senhora. Muito bem pro cabelo, né? Graças a Deus. Nossa. Hum, da hora isso aqui, hein? É tipo um rolinho que faz um desenho. O que que é isso aqui? Isso aí é o que eu tô pensando? O que que é isso aqui? É Tupperware? Não. O que é isso? É bexiga? Eu não entendi. O que é isso? Nossa. O que é isso? Eu não faço a menor... Bacana. Gente, esse era o slime mais fraco que vendia na minha escola, tá? Na época que era hype slime. Nossa. Vocês lembram, gente? Aliás, eu nunca entendi esse bagulho de pegar mel, tá ligado? Tipo assim, não é mais fácil pegar com a colher? Os peixes... Que que... Ah, eles tão pegando sombra? Não entendi. Ah, não. É que não tem água pra lá. Legal. Não tem água pra lá. Não tem água pra lá também. Do outro lado. Eles vão ficar parados aí, meu. Bacana. Nossa. Imagina o trampo que dá fazer um negócio desse aí. Ainda tem perspectiva, tá ligado? É um desenho com perspectiva. Não. Não, não, não. Tem que ser uma mesa. O que que é? É uma mesa do Minecraft. Ah, é uma mesa retrátil. Baque. E ainda vira uma mesa de centro. Meu Deus. Os caras tão muito avançados. Deve ser barato aquela mesa. O que que é isso aqui? Ah, ele tá pintando pra reduzir o brilho do bagulho do farol. Pra que, gente? Isso daí não é ruim? Que daí, tipo... O farol é justamente pra você, né? Fazer o bagulho brilhar bastante, né? Mas beleza, né? Não sei nem se isso é permitido, né? O bagulho da lei, né? O que que é isso aqui? Que cap? É que cap de teclado? O que é isso? Não, é simplesmente... Ah, é um... Aquele... Eu vi isso quando fui construir minha casa. É tipo azulejo, né? O bagulho de botar na parede, eu acho. Tipo, não é um bagulho assim? É da hora? Imagina uma parede inteira com esse bagulho aí. Vai ficar da hora? Não sei o que tem satisfatório nisso, mas... Baqueira. O que é isso? Ah, não, não, não. Coisa de hambúrguer, não. Coisa de hambúrguer... Ah, é assim que faz? É assim que eles fazem hambúrguer? Não sabia. O que que é aquilo? O que é isso aí? Ah, é aquele do... Mano, é Dan Top, né? Que fala... Ah, é panqueca. Meu Deus. Parece outra coisa. Bacana. Nossa, parece um número dois, pô. Parece um pom, tá ligado? Nossa, mas deve tá muito maciozinho, ó. Tá até diggly, assim, ó. Tá meio balançandinho, tá ligado? Ó, da hora. Deve tá... Será que o gosto é bom? Porque sempre... Todos esses negócios que tem essa textura assim, tem um gosto meio bé, tá ligado? Meio tipo assim, não tem gosto de nada, tá ligado? Mas não sei. A não ser que o cara taque açúcar no bagulho. Que isso? Que isso do nada? Foi pra onde o bagulho? Gente, o que é isso? Cadê a explicação? Nossa, isso aqui é um bolo? Ele pintou a mão isso, não é possível. Mano, isso aqui em São Paulo ia custar simplesmente 400 trilhões de reais. Olha esse bolo, que bonito. Eu espero que seja um bolo, né? Vai aqui falando que é bolo e vai ver, tipo, sei lá, um sofá. Bacana. O que que é isso aqui? Gente, parece que tá soltando um efeito especial aqui. Ah, é um tipo vinho? Meu Deus. Gente, imagina o preço daquele bagulho. O que é isso? Ah, é desfiador de calça jeans, tá ligado? Pra deixar aquele meio destroyed. O que que é isso aqui? O cara tirou uma gaveta, tem um bagulho de botão. Invisacook? O que que é isso? Uma... O fogão da pessoa é invisível. Literalmente invisível. Ele só coloca em cima do negócio e começa a fazer. Não entendi, tá em rico. Os caras lavando aqui a ba... A ba... Bacana? Não é bacana, velho. Cabana. A cabana do Harry Potter lá do filme, tá ligado? Nossa. Nossa, que da hora. Gente, olha. Faz certinho, mano. Que que... A Virgínia, depois de preencher a boca. Que que é isso aqui? Nossa. Nossa. Eu não sei o que... O cara tá jogando ar, né, no bagulho. É ar quente? Deve ser ar quente isso aqui. O cara... Mano, o cara tá... Mano, o que que é isso? O cara tá, tipo, literalmente carpinando o mar, tá ligado? Que tá nascendo bambu no Minecraft em cima da água do bagulho. E o cara tá, tipo, assim. Pra quê, velho? Na moral... Será que não cai automaticamente? Tipo, depois que a água... Não sei. Nossa, é o maior... Tanto de coisa que eu quero. Eu vou ficar três anos aqui pra fazer aquilo ali. Que isso? Ui! Eu não sei se esses... Mano, esses queijos aí, eu não sei se eu confio, tá ligado? Porque aqueles queijos... Ah, feito em 1940. E 70 anos curado, tá ligado? Eu não sei se eu tenho a coragem de fazer isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like embaixo. Se você não gostou, vai ficar calmo, tá ligado? Se você não deixar o like. Se você não gostou, deixa o like também. Se inscreve no canal pra gente chegar no site Quadris, naqueles inscritos, um beijo pra você. Até pro outro vídeo. Tchau, e... Tchau, tchau.